olá pessoal mais um vídeo aqui pra vocês quero mostrar aqui hoje a goiaba como é que já tem goiaba boa de tirar pessoal cada uma que tá uma coisa linda goiaba madura olha pessoal tem muita mesmo bastante goiaba tem de todo tamanho esse cacho aqui é isso daqui ficou no tirar eu não sei se vocês gostam de goiaba mas aqui a gente gosta muito eu adoro goiaba eu plantei esse pé aqui mas vale a pena que é isso aqui Essa aqui. Tá quase boa. Olha, pessoal. Achei aqui uma madura. Que coisa linda. Aqui tem outra madura. Tem bastante goiaba madura. Já tô aproveitando e já tô comendo. Coisa linda. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Que eu tô mostrando aqui pra vocês. A goiaba madura. Aqui nos pés. Não soltou esse pé. Tem mais pé ali. Eu já tava verificando. Tem bastante fruto. Agora só é... Se alimentar deles. Pessoal, um grande abraço pra todos. Quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo. Dê um like. Se inscreva nesse canal. E continue... Aqui... Me acompanhando. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.